E aí galera, beleza? Caramba mano, eu tava muito tempo querendo jogar esse jogo. Vamos tá jogando aqui Terminator Resistance. Esse que vai ser um long play galera. Vai ter duas horas, pouca. Pra gente zerar o mais rápido possível. Eu vou tá postando esse vídeo sempre às 10 da noite. Esses long plays pra quem quiser assistir. Antes de dormir, sei lá. Cara, esse jogo ele tem cara de ser a única coisa que presta de Terminator do Futuro. Tirando os últimos filmes. São tão horríveis que não vale a pena mencionar. Nesse jogo os caras conseguiram de fato entender o que é Terminator do Futuro. Vambora. Aqui tem a DLC, aqui tem a campanha principal. Vamos fazer a principal. Mal. Para jogadores que querem experimentar combate desafiador com inimigos fortes e com a polícia, os recursos municípios são limitados. Para jogadores que querem se concentrar na história com leves desafios de combate, quantidade razoável de recursos. Então. Acho que é. Normal vai. Vamos normal. Galera, não se esquece de deixar aquele like e comentar, mano. A única maneira de vocês ajudarem o engajamento. Galera, não se esquece de deixar. Talvez. 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 como chamávamos, marcou o começo da guerra contra as máquinas. Atacos de Skynet passaram quase diariamente, mas o atalho que aconteceu naquele dia foi como nada que havíamos visto antes. Eu não sei. Não, não, não. Agora é eu, judeu. Para baixo do ônibus. Continue movendo, rápido! Estou passando. Isso é privado, Jacob. Eu sei quem você é. Tem um ponto de evacuagem na outra parte da terra. Você precisa chegar lá. Tem um ponto de evacuagem na outra parte da rua. Se você quiser chegar na rua, vire para a direita. E vire assim rápido que você puder. Agora vire para a direita. Vire para a direita. Vire para a direita. Vire para a direita. Por aí. Vire para a direita. Vire para a direita. Vire para aquela direita. Você está bem? Fale comigo. Eu sou. Quem é você? Não importa. Agora você precisa encontrar um jeito para sair daqui. Você não tem tempo para isso. Eles estão vindo. H.K. Aerial voando. Não deixe ela te ver. Eita porra, uma aeronave. Como é que eu me escondo? Eu estou abaixado. Será que é o suficiente ficar abaixado? Como que eu faço para a nave não me ver? Tudo bem. Eu deixo algo em frente para você, então continue indo. Desculpe. Há T-800 patrolando em frente do edifício. Tenha certeza de que eles não te veem. Arma Skynet Plasma. Caramba, mano. Dá todas as informações do bicho. Vambora. Do bicho. Do T-800. Uma arma. Beleza. Vambora, galera. Lanterna no T. Normalmente é no F. Talvez eu mude essas paradas. Vamos nos esconder aqui. Me abaixadinho. Beleza. Nada para cá, nada para cá. Cara, até que os gráficos do jogo estão meio bonitinhos, mano. Está tudo escuro, né? Mas indicador de detecção. O indicador de detecção exibe os níveis de detecção visual e auditiva. Tempo real da unidade Skynet. Quando o indicador fica vermelho, os inimigos próximos estão cientes da sua presença. Beleza. Spider Scouts ahead. Keep that gun ready. Ou sneak past them if you don't want to engage. Beleza. Eu posso... Evitar as aranhas. Naqueles bichos ali. Ou eu posso atirar nelas. Deixa eu pensar, galera. Será que eu consigo matar elas? Antes delas me verem. Pô. Matei. Vamos vir aqui primeiro? Olha só. Tecido. Pedaço de metal. Caramba, mano. Muitos recursos aqui. Comida. O chip da Skynet. Tá. Vou pegar tudo aqui. Punição. Vambora. Ai. Ah. Cadê? Tempo. Dá pra ver pelo mapa que tem uma aranha aqui, ó. Tempo. Ó. Tá. A gente ligou o rádio na minha cara, mano, da puta. Ligou o rádio na minha cara. Componentes químicos, compostos. Patrick, venha aqui. Tem pessoas aqui. Nós não podemos fazer isso agora, filho. Eu não quero ir com você. Eu sei que você não, mas nós não podemos ficar aqui. Quem está lá? Oh, graças a Deus. Você é da resistência. Vê, Patrick? Ele vai nos ajudar. Não, eles vão nos ajudar. Por favor, você precisa me ajudar. Meu pequeno irmão, ele não vai ouvir. Eu não vou. Deixe-me alone. Eu disse, deixe-me alone. Para de chorar, menino. Mano, por que esse moleque... Eu vou proteger você, moleque. Eu sei que você está preocupada, mas ficar aqui não é uma opção. Eu vou proteger você e sua irmã, ok? Ok. Vambora, mano. Eita porra, nave. Eu não vou nem tentar atirar nessa nave. Teria uma burrice tremenda. Tem bicho pra cá? Tem exterminador? Eu achei que a Pasadena estava segura. Foi. Até que todos os soldados foram tirados da área. Eu acho que não tem nada pior, galera, do que um apocalipse. Vem aqui. Máquinas, tá ligado? E tipo, as máquinas... Na real, acho que uma pandemia também é ruim, tá ligado? Terminadores! Agora, as máquinas, velho... Elas não comem, elas não descansam, elas não conseguem... Elas nem odeiam você, tá ligado? Elas só estão seguindo a programação. Caralho, mano. Caralho, mano. Que foda, mano. Erin disse que esses atacos acontecem mais de vez em que a linha se aproxima. Essa Erin? Ela viu a linha de anihilação? Viu? Não instante. Ela está na outra parte dela. Ela tentou nos avisar, mas... Não ouvimos. Nós estamos aqui. Cara, eu gosto tanto de Terminator, mano. Acho que o melhor Terminator que eu já joguei tirando esse foi o de Play 2. Ele não está chegando. Caralho, diga o Ryan que precisamos de ir embora, agora! E aí, maluco? Não! Só me deixe pensar. E aí, maluco? Fala comigo, que não fala nada. Jennifer, obrigado por que você está aqui. Vamos lá conversar com o personagem. E aí, tio. E aí, Morgan Freeman? Oh, você está da Resistance? Danny Glover. Obrigado por ter certeza que Jennifer e Patrick estão aqui segredos. Você é o cara que eu falei com o rádio? Não, eu não acho que não. Eu não consegui encontrar ninguém por um tempo, mas... Olha, eu sei que Colin quer nós irmos, mas... Eu não sei como eu me senti sobre deixar alguém por trás. Jennifer chegou aqui. E você disse a você que ouviu alguém no rádio. Poderia haver outras pessoas lá. Não você acha que alguém deveria ir e procurar eles? Eu quero dizer... Você é da Resistance. É o seu nome. Beleza. Vou procurar mais sobreviventes, mano. Vou procurar outros sobreviventes. Beleza. Eu vou procurar o ônibus. Antes de ir, fala com a Erin. Ela pode poder te encontrar um kit de medicina. Oh, oh. E pegue isso. Você provavelmente vai precisar. Beleza. Oh, metralhadora Uzi. Temos recursos. Caramba, tem... Tem sobrevivente para tudo quanto é lado? Vamos falar com os NPCs. Ei, velha. Erin. Ryan me disse que você poderia ter um kit de medicina para mim. O que ele agora? Então, eu acho que ele é o que raciona nossas suprimentos. Se você realmente precisa, você pode ter. Mas as nossas suprimentos são poucas. E eu gostaria de manter para uma emergência real. Então, você me diz. Você realmente precisa ou não? Eu vou lidar sem ela. Estou feliz que você é mais brilhante do Ryan. Eu não vou precisar, não. Se ela precisa para as crianças, para o pessoal, eu não vou usar, não. Então, a irmã está aqui com o irmão dela. Vambora, mano. Vamos salvar sobrevivente. Caralho, que jogo foda, mano. Vambora. Eu vou sozinho. Chame os gostos. Isso é o que nós fazemos agora? F***, herói. O que é isso, cara? Estou indo salvar sobrevivente, mano. Babaquice. Respeita, mano. Galera, o jogo está rodando bonito, hein. Eu reduzi umas paradas gráficas, mas nada que estragasse a experiência. Toda vez que eu vejo uma aranhazinha, eu vou matar de pistola, só para humilhar ela. Será que tem como eu matar com um cano? Depois eu vou testar. Cadê? Tem aranha para lá, ó. Nossa, tem o que parece ser uma... Uma... Aranha para lá, ó. Beleza. Quase que os bichos me viram aqui. Alguém está lá? Não tem ninguém vivo aqui, mano. Lugar aqui parece que não tem ninguém vivo. Se tinha aranha aqui, é porque não tinha ninguém vivo. Acredito eu. Ah, aqui não tem ninguém, não. Ó, pasta de dente. Ah, o kit médico. Eu sei que ia ter um kit médico aqui. Eu já ia falar, não precisava então do kit médico da velha. Nada para cá. Será que eu consigo metralhar aquela máquina ali? Ou é burrice tentar fazer isso? Será que as máquinas têm ponto fraco? Escondem aqui. Ela tem uma minigun. Ah, deve ser nas costas. Caramba, matei. Caralho, mano. Era nas costas o ponto fraco dela. Que poder. Aqui é o exterminador. Terminador do teu furo. Caralho. Vem, vem, aranha. Vem, filha da puta. Tem medo de você não, vem. Vem aqui, correu de mim. Sou exterminador do teu furo. Vem aqui. Vai tomar uma porrada, filha da puta. Alguém vivo aqui? Alô? Não tem ninguém aqui. Alô? Alô? Segundo andado da parada. Tecido. Nada, 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 nada. Nada aqui. Nada aqui. Tomara que tem alguém vivo, cara. Opa, um kit médico, munição. Olha que legal. Ah, tem uma mulher viva. Ah, tem um... Laura. Uma mulher viva. Eu matei. Eu matei. Eu já matei. It's safe now. Oh, thank God. Thank you. Ae. Abre aí, filha. Bora, Laura. I don't see anyone else. I'm heading your way. I don't see anyone else. I can do this. 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 Vida, não por honra, nós volto. Tem uma aranha aqui, mano. Tá bom, mano. Essa é uma para você, cães! Eu vou fazer isso. Boa! Vida! Vida, vida, vida! Espere, vamos sair daqui! Massa, gostei! Eu sou Jake. Eu sou um privado da Resistência. Divisão Pacífica. Pacífica? Você está longe de casa. O que você está fazendo aqui? Minha divisão toda foi fechada. Estou tentando ter contato com a Divisão Sul. Eu tenho uma mensagem para o Comandante Barron. Então, é verdade? A linha Annihilation está vindo? Não foi a linha Annihilation. Foi algo mais. Então, o que foi? Para ser honesto, não sei se eu. Não sei se nós mesmos. Deus te abençoe! Isso é tão longe como esse pedaço vai sair. O ônibus vai parar, mano. Vamos sair da rua. Pegue lá. Nós temos algum tempo, Arnum. Então, não vamos perder a cabeça. Eu vou estar na cara de procurar por 10 canas. Aaron, você faz o que você acha melhor para o Mark. Eu vejo o que eu posso fazer sobre o bus. Jacob, pode levar um tempo. Então, você pode olhar para dentro e ver se é seguro de ficar? Posso. Vamos embora. Jennifer, você me ajuda? Claro. Vamos dar uma olhada. A metralhadora Usher usa a mesma munição da pistola. Eita porra, espera aí. Abandonar o novo esconderijo? Não. Sai fora. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. O que é isso? Que lugar é esse? Perigo desconhecido. Um homem veio aqui mais cedo e eu não conheço ele. Eu nunca tinha visto por essas bandas. Se ele for um amigo seu, diga que não é bem-vindo aqui. Quando alguém esconde o rosto assim. Ah. Deve ser um T-800. Vou dentro do rosto. Perdido. Beleza. Nossa, está claro aqui dentro. Ah, está. Está aberto também, né? Em cima. Ahn. Recurso. Tecido para carai. Fit médico. Bastante coisa aqui, hein? Bastante coisa. Eu estou sem a chave mestra. Beleza. Ah, não. É a habilidade? Cadê? Ah, que legal. Tem habilidades. Explosivo. Arma. Tá. Depois... Espera aí. Não, não vou jogar em stealth não, mano. Sai fora. Quero matar as máquinas. Arnold suas negas. Vamos para cá. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Não tem como abrir aqui. Deve ser de lockpick. Vou entrar, maluco. Falling. Aí para cá parece que não tem nada não. Hum... Recurso. Mais cliente médico. Mais cliente médico. Nossa, que clara... Nossa. Isso é um bug gráfico? Eu tenho sido paciente com você por causa desse grupo. Mas... O que é isso? Deixa eu ver aqui. Sons, vídeo... É o Gama? Será que é isso? Não, não é não. Espera aí. Que estranho. V-Sync. Não é... Não é... Não é o V-Sync. Hum... Aberração cromática. Acho que isso é só o gráfico mesmo, tá ligado? Que é assim mesmo. Claro pra porra. Eu não tenho que ouvir essa coisa. Claro. Desculpa. Os caras lá fora estão brigando, mano. Mesa de fabricação. Vamos lá. Ah... Já... Ah, olha só. Vamos fabricar? Espera aí. Quantas portas tem pra abrir aqui? Uma... Duas. Eu acho que são três, hein? Ou são duas? Espera aí. Uma aqui. Uma, duas... Três. Vamos fazer, mano. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos abrir as portas. Bora. Pronto. Bora. Vamos abrir lá fora primeiro. Porra. Ah, caralho. Tem que ter nível médio. Por quê? Não abre. Mesmo eu tendo feito. Então tem que ter nível. Sacanagem. E essa daqui? Caralho, eu tava todo feliz, mano. Nível médio também. O D, jogo do caralho. Beleza, então. Vamos entrar lá. Já que a gente não pode abrir. Caralho, eu tava todo feliz, galera. O que dá pra fazer aqui? Dá pra fazer kit médico? Eu vou guardar, mano. Não precisa de kit médico. O que a gente abre aqui? Esse aqui é muito fácil, né? Beleza. É igual o Skyrim isso aqui? É igual o Skyrim. Beleza. Oh, do que? Fuziu! Aí sim. Estamos preparados. Oh, oi! Tudo isso para nós? Oh, eu te assustou? Chegou pelas costas, maluco. O que você quer? O que você quer? Estou tão feliz que você te perguntou. Desde que estamos ficando aqui, eu pensei que eu vou ver se algo está caindo ao lado do lado. Eu ouço que você está procurando a resistência, e onde eu estou indo, eles costumavam ter um posto. Eu não gostaria de voltar enquanto eu estou lá. Então, o que você quer dizer? Amigos, fale com o Ryan e veja se ele precisa de algo. Estou indo agora. Vamos encontrar na paredes. E não me faça esperar, por favor? Pipe bomba. Isso vai fazer um pouco de dano. Recurso pra caralho aqui, mano. Catar tudo. Vou catar tudo. Vou catar tudo. Se eu puder catar, ae. Beleza, preciso falar com o Ryan. Se ele precisa de alguma coisa. Vamos fazer nada aqui. Vambora. Oh. Ei. Obrigado por antes. Se não fosse para você, eu provavelmente começaria a ficar totalmente nervoso. E isso não teria feito ninguém muito bom. Patrick passou por muito, sabe? Eu acho que todos nós temos. Eu só gostaria que eu pudesse encontrar algo que levaria a sua mente de tudo isso. Pelo menos por um momento. De qualquer forma, é tudo que eu queria dizer. O que aconteceu com seu pai? O que aconteceu com seu pai? Ele nos protegia de uma cana de tinta. Nós pudemos sair, mas... Ele não tinha chance. Quando eu olhei para trás... Ele estava ficando lá, morto no chão. Desculpe. Eu não acho que estou pronta para isso. Beleza. Havia um soldado de Pasadena. Em Pasadena. Havia alguma resistência em Pasadena? Eles estavam estacionados apenas fora da cidade, desde que eu posso lembrar. Mas eles mudaram não há muito tempo. Nós tentamos nos convencer que talvez estivéssemos seguros, então eles não precisavam estar lá mais. Mas, aparentemente, nós estávamos errado. Teria é uma missão... Beleza... Eu ganhei uma missão secundária. Provavelmente de agradar o irmãozinha dela. Conseguir alguma coisa para o irmão. And achei bem. Missões... Ah! Não é um brinquedo. A Jean vil Desculpa por panicar antes. É só que... Por que eles sempre tem que olhar como espadras? Eu já ia perguntar como ela desenvolveu a aracnofobia. Ah, isso aí tem de comércio. Espera. Chips? Não. Itens. Como é que eu vendo? Tem uma loja. Tá, beleza. Usado em fabricação. Usado em fabricação. Chips. Ah, beleza. Vender. Ah, caguei. Depois eu vejo isso. Parece que o reparecimento pode levar alguns dias. Como é que está olhando dentro? Há um monte de suprimentos lá. Parece que alguém os deixou para nós. Não. Parece muito de conveniência. É melhor manter os olhos abertos. Mas, falando de suprimentos, nós não temos muito. Mas nós mantemos tudo bem útil dentro da caixa. Você se sente livre para olhar e pegar o que você precisa. Beleza. Escute. Eu sei que encontrar a resistência é a sua primeira prioridade. Mas, se você se despegue em um conjunto de ferramentas enquanto você está lá. Por favor, traga-os para mim, ok? Eu tenho que ter perdido a minha em vez do escapamento. Boa sorte lá fora. Eu quero abrir fechadura. Depois eu vou pegar isso aqui. Mochila. Pureza. Cara, que maneiro. Eu tenho uns talentos aqui. Gostei. Eu tenho duas missões secundárias. Ferramentas para Ryan. Distrito de armazém e... É. É tudo distrito de armazém, cara. É tudo no mesmo lugar. Vamos lá. Com a divisão do Pacífico destruída, a linha de aniquilação tem caminho livre. Ela me alcançou em Pasadena, mas consegui escapar com os poucos sobreviventes. Segundo Colin, a divisão de Barron costumava ter seus portes avançados perto do distrito de armazéns. Se eu quiser encontrar a resistência, é onde eu deveria ir. Bora. Roda de arma... Sai, não quero saber esse nome. Isso é o River's Over. Sim, sim, eu vejo você. Eu encontrei um lugar de guarda. Oh, meu Deus. Não tem signo de qualquer tin can so far. Um par de cavaleiros, mas nada que você não pode lidar. Com o ícone. E como saber se é a mesma munição, não. Opa. Esse é o pedaço de metal. Ahn... Por que que eles computaram... Ah! Olha, eu salvo o jogo no... Olha isso, cara. Faltou dinheiro, galera. Faltou dinheiro pra fazer um PCzinho da hora ali. Eles botaram isso aqui pra gente salvar o jogo. Engraçado, mano. Eu achei engraçado aquela porra. A área do mapa. Beleza. Ah, o mapa não é tão grande. Beleza. Eu vejo duas resistências no posto. Você vai sobre o seu negócio enquanto eu estarei aqui e gostei da vista. E por favor, não faça algo estúpido. Oh, sim. Faltou! Beleza. Tá. Seguinte. Ahn... A missão... Isso aqui é o quê? Dar um brinquedo... E ferramenta. Tá. Eu preciso fazer as missões do... Velho e do irmão da menina. Vamos pra esse lado aqui primeiro. Tô correndo, mas eu não sei se tem bicho aqui. Quem roubou aqui. Ó, o jogo salvou. Eiii... Tá sozinho? Aranha blindada. Vai embora, pô. Sai, aranha! Sai, miranha! Sai! Ela passa pelo cano. Vou metralhar! Não! Pera da puta! Vira pra lá! Vira pra lá! Vira pra lá! Vira pra lá! Vira pra lá pra poder te metralhar, desgraçada! Vou ficar parado, mano! Pronto, zerou! Toma! Vira pra lá! Vira pra lá! Vira pra lá! Não acha que eu sei disso? A forma que você está atrapalhando? Eu pensava que você precisava de todos os advogados que você conseguiria! Acabei com ela, mano! Sobrou nada! Cusona! Vambora! É um fim morto, garoto! Você é seguro de que você quer gastar o tempo de todos? Vira pra lá! Foi como eu suspeitei! Eu encontrei algo! Ah! Ah! Pera, Andy! Tem coisa aqui! Muito fácil! Vou abrir! Ah! Caramba! Beleza! Munição de pequeno calibre! Munição de médio! Explosivo! GG! Carrega a metralhadora! Use! Vem pra cá! Não foi ruim vir aqui, vai! A gente pegou coisa pra explosivo! Tem explosivo guardado? Tem! Alterar item ofensivo! Como é que joga um item ofensivo? Que eu não sei! Deve ser G! Tipo, granada! Pera aí! Composto químico aqui atrás do carro! Vou pra esse lado aqui primeiro! Tem uma side mission! Ah! Meu Deus! Tem mole! Beleza! Eu vou... Cara! Vou jogar um pouco em stealth! Pra gente guardar munição! Se não a gente não chega nos lugares! Vambora! Beleza! Ela vai passar! Ah! Então deixa eu me esconder! Tem uma aranha pra cá! Tem outro voando aqui! Caramba! Esse lugar tá pesado hein! Tá cheio de bicho aqui! Vai embora filha da puta! Vai embora! Vamos entrar aqui dentro desse lugar aqui! Aranha tá pra lá! Quase que ela me viu! Fácil! Ué! Capimestra! Ah tá! Eu tenho fácil! Não muito fácil! Beleza! Quer dizer! Eu tenho muito fácil! Não fácil! Falta pouquinho pra eu... Nossa! Falta muito pra eu par de nível! Falta pouquinho não! Vamos catar umas coisas aqui? Aquela aranha ali não vai me ver! Foda são os drones! Vamos subir! Aqui é uma safe room! Provavelmente! Opa! Munição! Provavelmente ninguém vai me ver aqui! Vamos salvar! Vamos se foder! Dá pra fazer munição de pequeno calibre! Munição de shotgun! Por que eu faria munição de shotgun? Fazer munição de pequeno calibre! Aê! Aí sim mano! Ah! Tomar no rabo! Que isso! Bora! Preciso depois de... É pra esse lado aqui! Cara! Eu prefiro lidar com a aranha... Que ter que lidar com esses drones aí! Ai! 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 Fim merda! Fim merda! Me viram! Beleza! Eu não queria ter que estar brigando aqui, mas... Fim merda! Fim merda! Fim merda! Fim merda! Fim merda! Ela entrou, mano! Aê Ah, não queria ter gasto com munição, mas Fazer o que? Dei mole ali, fui detectado Beleza, vambora Agora pelo menos o caminho tá safe agora, né? A gente não vai ter que se preocupar com o picho Um bicho, né? Mania de falar bicho, cara Pra cá não tem nada Pra cá deve ter alguma coisa Não, eu vim daqui Não sei que vim daqui, né? Podia ter vindo por aqui pra escapar das coisas Entrar aqui nessa loja aqui Querido Recurso comercial Ah, então o recurso comercial Não é uma coisa que você vai usar pra vender Recurso comercial é um dinheiro Tipo, cata ele e ele conta como dinheiro Pode crer Pensei que fosse uma coisa que eu Container Skynet de Plasma O que que é isso? Eu consigo abrir esse container? Por que que apareceu ali em cima? Como se tivesse uma barra de vidro container Ah Isso aqui explode Beleza, é um barril Eu não notei isso Deixa eu ver Nada por aqui Nada Ó, pichação bonita, mano Eita porra Quase morri, galera Caramba, mano Quase morri, cara Caralho O cachorro O cachorro Cachorro Cachorro, velho Tranquei aqui Mano, tem um cachorro aqui, cara Ah Casa Beleza A casa de hambúrgueres Dele, pausa aí, maluco Cara Cadê o cachorrinho? Ó, uma bolsa Cara Cadê você, cachorro? Onde é que você tá? Cara Cadê? Cadê? Ha, ha, ha Olha isso Ele parece que você Cara Cara Tô ouvindo latido Ah, tá na parte de cima Trancar do outro lado Beleza Ah, peraí Peraí, cachorrinho Aguenta Aguenta aí, mano Passa fome o dia inteiro Passa fome A porra do apocalipse Zumbi Peraí, zumbi Apocalipse da máquina Não pode aguentar um pouquinho? Aguenta aí Dá pra matar essa aranha daqui de cima Mas eu não vou matar ela não Na real, vou matar sim Passa por aqui, aranha Passa Otária Eu queria atirar aqui no container Mas ela não foi pra lá Então, foda-se Caramba, mano Tem muita coisa nessa casa aqui, cara Olha Chegar lá no No Na resistência Ah, abri uma porta daqui Pera, isso aqui é um banheiro, porra Tancamos E aí, cachorrinho E aí, cachorrinho O que você está fazendo aqui, garoto? Eu conheço um garoto que iria cuidar de você Ah, vou É sério? Vou levar ele pro garoto? Ei, foda-se O seu rádio está na O que eu deveria ouvir isso? Foda-se Ah lá Peguei nível 3 Salvei o cachorrinho Peguei nível 3 Por isso que o nome da missão Não é um brinquedo Pode crer, maneiro Vou pegar aqui nível Pegar aqui E abrir fechaduras Vamos descer Vamos dar uma olhada Cara, eu vou ficar carregando o cachorro Não entendi Ele enfia o cachorro na roupa Olha Quando eu abro fechadura Eu ganho XP também Legal Nada pra cá 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 Busco comercial Ah, cara Tomara que eu não tenha gasto A fechadura à toa Curso comercial Tem uma fechadura lá pra baixo Vamos abrir ela aqui Opa Que cheira Isso era uma loja de armas Tô louco Que que são Ah, valeu a pena Que isso Hum Uma shotgun, galera Caralho Tá fodido Agora sim, mano Mané, usar metralhadora Alguém É o caralho Usar chogchum Que queira Bora Agora Agora eu vou abrir aqui Aí sim, mano Não Uma bomba de tubo Vai ajudar muito Esse cara morreu aqui Por que que não foi embora Você idiota É burro Eu tenho fome Nada aqui Nada Vou aumentar um pouquinho A musiquinha do jogo, galera Tá aqui Aumenta aqui Aumenta aí Eu baixei Porque tava alto Pronto Ah, vou embora, mano Não tem nada aqui Que sacanagem, mano Abri à toa Essa merda aqui Bora, então Bora Bora Nada dentro do carro Tem um X aqui, galera Ah, é Exploda a porta do trailer Para explorar É só jogar a bomba? Olha só Já tem uma rampa Pra gente subir Deves pensaram em tudo Caramba, galera É muito recurso comercial, cara Caralho, muita coisa Deves realmente pensaram em tudo Tem até uma rampa aqui Beleza Acho que eu matei tudo Tinha que matar aqui, né Bichos desse lado aqui Eu posso ver uma rampa Nessa merda Deve ter uma rampa Usa explosivos Para manter você dentro Ou encontrar algum outro Eu não me importo Depois eu uso Cala a boca Cadê o robô que eu matei Opa, tem uma bolsa aqui, galera Pô, a exploração nesse jogo É bem maneira, hein Eu pensei que fosse ser pequena Mas Parecendo ser bem legal Isso aqui é um caminhão do exército Era Munição pra caralho Beleza Tem uma aranha pra lá, ó Caramba, um rato, mano Olha o tamanho do rato, cara Que isso Mano, que que é isso, cara A mãe do rato, velho Não, não é possível Não é possível que Esse rato tenha sido feito Por um desenvolvedor Alguém comprou esse rato pronto Botou no jogo O que que tem aqui? Nossa, quanta coisa, cara Munição Tô ficando até feliz Tô até ficando feliz Vamos fazer uma Vamos fazer lockpick Três Duas Fazer uma Duas Uma Duas Lockpick Vamos olhar aqui Nossa, eu preciso Não ser visto Por favor Fui visto Vambora Fecha aqui O bicho Ah, consegui uma lockpick Que legal Célula de energia Pra que que serve isso? Será que tem alguma arma Arma de plasma? Provavelmente tem arma de plasma Era só isso aqui dentro? Beleza Bora O mapa é até ok Eu vou até Eu vou até ali em cima Pegar a ferramenta pro Ryan Pro velho Nossa Sai Vai me ver não Filha da puta Nada pra cá Opa Bastante munição Médio calibre É o que a gente mais acha Mano Dessas munições De médio calibre Tô chegando Tem um avião caído ali Mano Ué, cadê? Caramba, mano Stealth Profissional do stealth Nenhuma máquina ouviu barulho Cara, acho que eu vou destruir aquelas Beleza Beleza Acabou Me curar Eu esqueci que o ponto fraco dessa máquina aqui era no olho dela Opa, nova missão Opa, nova missão? O quê? Que missão é essa? Ah, pra cá, pra frente Depósito de plasma Tá, seguinte Será que é arma boa? Não, que se foda Não, que se foda Eu vou primeiro Eu vou primeiro na missão aqui da Da ferramenta do velho Eita porra Vou roubar aqui Eu quero kit médico Ai, caralho Eu quero kit médico Porque eu gastei uns Opa 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 Obrigado, Deus da medicina Bora Ryan me pediu pra pegar a ferramenta E é o que eu vou fazer Porque o velho é meu amigo Não Não Foda Sim Não 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 Por algum motivo a bomba ficou A bomba não foi, mano Eu joguei a bomba E ela não foi, por algum motivo Que estranho Nada atrás dos carros Ah, eu podia ter explodido de novo o container aqui Eu tenho que aprender a usar o cenário É como um ninja Usar o cenário ao meu favor Deixa eu ver o dano disso aqui Ó, a explosão é grande, velho Tem que aprender a usar essa porra Vamos vasculhar o local Com a doze na... Não, pera Não vou abrir a porta, né Preciso abrir a porta Eu preciso abrir a porta pra poder Pra poder pular da janela O personagem não faz parkour, não Todo mundo faz parkour de onde eu venho O que tem aqui? Nada aqui Ah, eu posso explodir A parede From behind the empty wall Aqui Beleza Vamos pegar as ferramentas do velho Beleza Tá pegando muita coisa aqui Não só a ferramenta Eu preciso abrir Eu preciso realmente explodir a parede Porque tem esse túnel aqui Precisa 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 pra poder Não, não precisa explodir porra Não, olha só O jogo te engana O jogo fala que tem que explodir Mas se tu explorar Tu acha um caminho E aí Jogo enganador, mano Pegar tudo Pegar tudo Tudo velho Olha que legal Galera Quanto tempo já deu de vídeo Dá pra ir mais, hein Vamos mais Fora Pra cá Pra cá não tem mais nada Provavelmente Peguei tudo Tinha que pegar já Vamos salvar aqui Agora vamos explodir O depósito da Skynet Será que tem alguma coisa Esse ônibus Não Rapaz, se esse jogo Tivesse sido feito Por uma empresa grande O jogo podia ser tão foda Você conseguiu o que você Tinha procurando? Eu consegui Oh, bom Agora, vá com a sua missão Nós não temos todo dia O que tem aqui? Nada pra cá Nada pra cá Nada pra cá Fora Nada Pra cá Eu sou ruim de mira Caramba Um tiro de todos E só mata o bicho É claro Se eu acertar Ele morre Acho que qualquer arma Mata o bicho É só eu acertar o tiro Que lugar é esse? Uma ferrovia Quem me detectou de verdade? Isso é mentira Ah, tão vindo aqui Toma, otário Você não conhece o poder De uma escopeta Você tá atrasado No tempo aí, máquina Você tá muito avançado Escopeta é muito melhor Que qualquer arma laser O que tem pra cá? Aqui é o objetivo Da missão Secundário Verifico os Ter parada de plasma Será que se eu chegar Nas costas desse robô E der um tirão de doze Ele morre? Não Nossa, morreu Caramba Só dois Caralho Deu muito dano Tá, vamos vir aqui Vamos abrir essa porta aqui Dá pra abrir isso aqui Aqui dá Por esse lado aqui Tirão de doze Da porra Tá trancado pelo outro lado Tá trancado pelo outro lado Eu entro por onde Então Ah, porra Tem uma escada aqui Chave mestra Opa Consegui passar sem cair Fecha aqui Educação A porta não tava aberta Quando a gente entrou Beleza Abre aqui E Você tem aqui pra nós Granada de tubo E munição de calibre médio GG Vambora Vamos pro lado aqui agora A gente vai pra lá Do lado aqui primeiro Caralho Pisei no rato Eu matei o rato Pisa Desgraçado Destruiu as paredes Ah, vai Vou destruir Vai É um caminho A gente corta caminho Beleza Caralho Laboratório Depósito deles aqui Caralho Laser, mano Eu aqui Eu apreciando a paisagem Quase morri Dá pra tirar daqui Descrição pra quê? Ah, vai Boa. Nossa, a torre de plasma tem muita vida, cara. Tem tiro daqui mesmo. Vem, aranha. Vem, aranha. Otária. Beleza, destruímos o depósito. Vamos explorar mais pra cá? A gente nem precisou entrar em contato direto, ó. Quer dizer, a gente entrou, né? Mas... Entenderam, porra. Vocês entenderam, porra. Nada pra cá. Ah, ainda tem mais uma parada pra destruir aqui, ó. Eu tenho como explodir esse container sem atirar? Ah, não. Nem não. Ih, eu não sou hacker. Pra hackear isso aqui. Acho que é tudo tiro mesmo, né? Cadê a torre? A torre de plasma. É... Tem munição na torre de plasma. Oh, sim. Eu tenho certeza que isso não vai gerar muita atenção. Beleza. Acabamos com os negócios de plasma. Vição concluída. Vamos voltar agora? Vamos olhar uns postos avançados aqui que a gente precisava verificar. Vamos fazer a missão da história agora. Primeiro as side missions. Depois... A missão da história, galera. É assim que funciona um jogo de videogame. Primeiro as side missions. Depois a missão. Se não, você pode ficar preso e pode não fazer a missão. Side mission. Você pode acabar sendo preso e não podendo voltar. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou... Eu vou dar tiro de tucheira nela. Pelas costas. Deixa eu acabar a barrinha ali. Detecção. Você está vivo ou morto lá? Vivo. Sim, Jack. Opa, gasolina. Cara, o cachorro está na minha roupa até agora? Isso é engraçado, mano. O personagem quando pegou o cachorrinho lá na casa, ele só enfiou o cachorrinho na roupa, né? Deixa eu testar uma parada, galera. Rapidão. Esse jogo parece... Vamos ver aqui. Baixo, médio, alto, épico. Vamos botar tudo no alto? Vamos aplicar? Essa porra. O jogo tem o gráfico zoado mesmo, galera. Eu pensei que o meu PC estivesse zoando o gráfico, galera. Mas é o jogo mesmo, tá vendo? Eu não tenho uma placa de vídeo dedicada. Lá puxa, o que é isso? Notícias do mundo. Quando o porta-voz do Ministério da Energia Atômica da Rússia foi questionado sobre a origem do evento sísmico ocorrido em um local de teste nuclear russa. Ele respondeu, eu não sei de que atividade física vocês estão falando. A Rússia interrompeu voluntariamente qualquer teste no programa teve essa decisão. Ah, notícias da época pré-guerra, né? Ahn... O que acontece? Eu pensei que o meu PC estivesse zoando o gráfico, mano. Tipo... Eu não tenho placa de vídeo dedicada. Eu falei, é o meu PC. Ah, não. O gráfico do jogo é assim mesmo. Será que se eu colocar em épico vai mudar alguma coisa? Olha lá. Ah, galera. Olha só. É a configuração gráfica, então. Nossa, mas tem alguma configuração gráfica nesse jogo? Que fica muito feia se você não colocar no máximo. Hum, eu vou usar o container. Não precisei de container. Como eu tava falando. Tem alguma configuração que fica feia demais se você não colocar no máximo. Vamos olhar se tem sobrevivente ali. O jogo tá dando uma pequena travadinha quando mexe a câmera, mas fora isso tá normal. Não sinto que tá agarrando, que tá pesadão nem nada. Ah, eu posso explodir aqui, mas eu não sou trouxa, né? Os devs pensaram em tudo. Eu vou subir aqui. Oh, ficou bonito, galera. O jogo ficou bem mais bonito assim. Porra, eu não sabia. Eu sou burro. Tomara que ele não trave do nada e meu PC pegue fogo. Depois acho que se reiniciar o jogo, o gráfico fica melhor ainda. Mas eu vou fazer isso não. Não quebra a imersão. Ó. Ah, ponto fraco da... É o olho vermelho. Beleza. Eu já sei. Poderia quebrar aqui, mas eu não sou trouxa que eu já entrei, né? Eu quebraria. Os caras capricharam, galera. Tem que ser sincero com esse jogo aqui. O que é ruim no filme tem de bom aqui. Ambientação destruída, urbana. Máquinas para tudo quanto é lado. Isso é... Terminator. Eu abro isso aqui. Eu vou abrir porque eu ganho ponto, vai. Pronto aí. Pronto aí. Pronto aí. Existir. Nossa munição parar um caralho, hein? Tá, vambora. Vambora. Será que tem alguém vivo aqui? Será que tem alguém vivo aqui? Tem alguém aqui? A divisão de self definitivamente está aqui. Ei! Tem alguém aqui? Eu estou aqui para ajudar. Eu sou o herói. Eu sou o principal. Ninguém. 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 Ninguém aqui. Ninguém. Ninguém aqui. Bonecos assustadores. Algum babaca teve uma brilhante ideia de usar manequins para praticar tira ao alvo. É uma coisa doentia, na minha opinião. Na minha ocultinha, na minha opinião. Eu não gosto nem um pouco da ideia de atirar em algo com o rosto. Além disso, eles são assustadores. Eu e o Joker estávamos vigiando ontem e estava tão escuro que não dava para saber a diferença entre o manequim e o Terminator. Caramba, mano Eles parecem humanos É impossível relaxar com esse filho da puta por todos os lados O Joker disse Agora vocês já sabem como a gente se sente Vocês ruivos estão borrando a linha entre homem e máquina Você não tem alma Tá todo enferrujado Comediante de merda Caramba, mano Brincadeira escrota, né? Se tem um monte de Terminator andando lá Você vai botar manequim Você vai zoar as pessoas, você idiota Caralho Vamos dar uma olhada na mesa aqui? Dá pra fazer coisas aqui Mas eu não quero fazer nada por enquanto Vamos pegar coisas aqui antes de mexer Vamos entrar aqui Vamos explorar tudo T pra ligar a lanterna Eu ainda não me acostumei com isso Ainda bem que o jogo me avisa Que o T liga a lanterna Granada de topo Nossa, que foda, hein? Eu gosto assim, galera Eu gosto de entrar num lugar Ai, que coisa pra mim Bora Vou checar a mesa Um ato de ato Significado pelo Comandante Barron E é só de um pouco de dias É Você está lá? Sim Você pode encontrar alguém? Não há ainda Eu vou para o segundo lugar Mas talvez eles estão lá O que é Beleza Salvar o jogo Cara, bora Oh Que barulho é esse? Que barulho é esse, mano? Cara, que barulho Parece que tem alguém me vigiando, mano Foder Opa, tem alguém me vigiando Vou nem matar você Que se foda Eu vou embora Galera, quem está assistindo Mete o like aí no vídeo, porra Ah, detectado Vambora Otário Ficou preso Sabe por que você ficou preso, aranha? Porque você não tem a bomba de tubo Para abrir aqui Vambora Nada para cá Vamos dar uma olhada para esse canto aqui Antes da gente checar Olha ali As aranhas brincando Parece dois bichinhos correndo Dois cachorrinhos Vem, filho da puta Vem Acho que eu tenho medo de aranha Ah Ninguém com uma 12 na mão Tem medo de aranha Tenho medo de ET Ah, de aranha não O ET você O ET não morre, mano Nunca Eu não conheço a história De ninguém que matou um ET com uma 12 Ah lá os manequins Vem, filho da puta Vem aqui A aranha é tão bonitinha Ela vem para perto assim Papai Aí tu dá um tiro nela Parece que tem um lugar aqui Que a gente não vigiou, né Verificou Uma safe house aqui Ave de rapina Filme horrível, by the way, galera Não assistam Eles vieram de novo Desde que a Scarnet chegou em Passadina Todo mundo ficou mais violento Desesperado e faminto Não sei quanto tempo Poderei proteger meus bebês Mas vou lutar até a morte Se eu preciso É Você definitivamente lutou Até a morte Agora se os bebês sobreviveram Aí depende O estado tem uma renda mínima Eu esqueço de ligar a lanterra, galera Já falei isso duas vezes já Eu esqueci de ligar a lanterra Foi mal Oh, vai tomar Vai tomar Toma Caralho Eu vou usar só A Shoguit 1 A partir de hoje Vou usar mais nada Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada do outro lado Vai Coisa pra cá Lata de cerveja Ah não Célula de energia Caralho Como que eu confundi isso com lata de cerveja Pra que pariu Preciso almoçar Urgente Aqui deve ser tipo O final da missão Eu venho pra cá E acho algo Não Não Peraí Ah tá Aqui é o final Pode crer Pode crer O final é a fábrica Não vou entrar não Eu sou o soldado que vai até o fim Não desvie do objetivo Nunca Quer dizer Eu desviei várias vezes Mas eram todos objetivos também Então não tem porquê Não tem problema Se era objetivo secundário Não tem problema Ei, f*** Eu vi algum movimento na fábrica Ah, resistência? Não, parece que um escravenger Nós não estamos muito longe Da nossa nova escravenção Talvez é o cara que vive lá Você sabe o que? Eu acho que eu vou me apresentar Eu acho que eu vou me apresentar Pelo menos eu posso fazer Por deixar nós todos esses recursos F*** Eu posso até dar um card de agradecimento Você continua olhando Ok Tá, ele vai na fábrica Beleza Eu acabei de vir de lá Bem desgraçado É assim que se chama uma máquina, galera Quando vocês virem uma máquina na rua Vocês fazem assim Vê que a máquina vem E cavalo você Cavalo você estala o dedo Estala o dedo Cavalo aparece Eu podia ter passado em stealth Mas eu não sou idiota Eu gosto de tirar Uma viabilidade aqui Detecção diminui Marca temporariamente inimigos Isso é bom, mano Na moral Arma Precisa de nível 6 Explosivo Desarma, armadilha, laser e inimiga Cara, eu Sinceramente Eu vou pegar esse aqui Que tá dando Tá mais dando com granada Porque eu gosto Fabricação Fabrica itens de nível 1 Sobrevivência Adiciona uma linha Adicionar uma mochila Reduz o dano recebido Dureza Ah, isso aqui é bom Aprendiz talentoso Receber mais XP Depois eu vou em ciência Eu vou pegar fabricação Acho que eu vou pegar um em tudo primeiro Parece que todos são bons Menos o de stealth Que eu não vou jogar em stealth Se for do stealth Mas o resto eu vou Eita porra Deu uma travadinha, galera Começou Começou a gargalar Vou matar você não Pode ir embora, vai Entrar no meu caminho Vai morrer Já aviso logo Que eu sou perigoso Todo tipo que se mexe não É isso Como Como você me viu aqui Não sei nem como você me vê Eita porra Não Eu me matei Eu joguei Vai tomar no cu Ah, checkpoint Caramba Que merda, mano Eu me matei, cara Droga, cara Como que aquele robô me viu ali, cara? E por que o tiro dele Tava me pegando ali Isso não faz sentido Beleza Parei bem aqui Onde eu tinha morrido Ah, peraí Cadê ele? Cadê você? As máquinas Son El Enemigo De puta Mal parido Ven Ah, se puder Ah, te catar Filha da puta Catamos tudo aqui Bora Eu disse que ia jogar igual o Rambo Não disse? O Rambo não morre Talvez no último filme Não tem guardas Não é um bom signo Ah, se você não tem guarda Morreu todo mundo, né? Normalmente quando não tem ninguém Protegendo o lugar É porque não tem nada de valioso, né? No geral Nada Aqui Nada aqui Salvar Não Eu liberei Não liberei nada ainda Ah, isso aqui é nível 1 Tá trancado Então depois eu vou poder fazer isso aqui Armadilha sonora Beleza Salvar O mapa Vamos ver O mapa Beleza Nossa, que mapa podre Que mapa ruim, velho Não dá pra entender nada Esse mapa aí Foi uma criança Parece que eles estavam Tendo um olho Um hospital de universitário Não é muito longe De aqui Beleza Deve ter mudado Para esse hospital Ok, eu tenho tudo Qual é o status Nessa fábrica? Colin Can you hear me? Ah, meu Deus Colin Shit Ah, mano Colin Colin vai morrer, cara Foi sozinho na fábrica Vai morrer, velho Caramba, galera Rapidinho Dá pra gente ir até a fábrica Lá, galera Vamos lá Eu ia encerrar por aqui Mas não Até o final Vamos achar o Colin Fiz tudo o que tinha pra fazer Fiz tudo o que tinha pra fazer Explorei o mapa inteiro Aí sim, galera É assim que se joga um jogo Porra Terminator Os gráficos do app Porque eu só descobri Depois Que rodava Até o container Tá bonito Olha que container bonito Ele pulsa de energia Eu vim aqui Olha, eu não vim aqui, galera Pera aí Eu tenho que vir aqui Porque eu não vim aqui Vamos dar uma olhada Livro de habilidade Nossa Livro de habilidade Cara, eu passei por isso Caramba, galera Tem que prestar mais atenção Eu passei por um livro de habilidade Não peguei Detecção diminuída Não, peraí Errado Causar mais dano Usando arma padrão Explosivo Não, peraí Ciência Fabricação Preciso de fabricação Não, peraí Isso não Sobrevivência Dureza Acho que eu vou pegar Dureza Vai Reduzir dano Que você recebe É bom Aí o resto Eu vou pôr em arma Quando eu tiver, né Porque eu gastei já Vamos lá Pera, tem uma porta aqui Eu não precisava Vim por aqui não Vambora A fábrica tá logo aqui Será Nossa, esse Colin Deve ter sido pego Por um Terminator Tenho certeza Se o Exterminador Matasse o Thor Ele seria um Terminator Quem tá assistindo aí Responde Bora Fábrica A resistência não está mais No distrito de armazéns Mas eu fui capaz De encontrar uma pista Que com sorte Me levaria até eles Agora eu tenho que verificar Como está o Colin E voltar ao nosso esconderijo O Colin entrou em um antigo prédio Da fábrica Em busca de um homem estranho Eee Colin Eee Colin Eee Colin Cê só faz merda, né Colin Onde você está? Você pode me ouvir? Vai morrer Vai morrer Be quieto Eu estou seguindo aquele cara Algo não está certo Em ele Tá seguindo um cara Mano, que cara Que você está seguindo Você vai morrer Você é burro Eu nem vou Tem nem que ligar a lanterna Aqui, mano Nossa, com certeza É um Exterminador Mano Tô louco pra ver Essa cena Olha, tá bonito o gráfico, mano Eu só sabia que o meu PC rodava Eu só fui descobrir depois Vixe Caralho, vai morrer Caralho, mano O sangue dele aqui Fuzil dele Minha mochila está cheia Ah Por que eu tenho tanto Eu tenho dois fuzis M16, cara Que ele é essa? Nossa, mano É ele Mataram o Colin É louco Tô fudido Caralho Cara, fui salvo de novo Cara, fui salvo de novo Eu estava seguindo Aí o Colin Acabou sendo pego Pelo Exterminador Caralho, mano Onde erijo Logo depois que eu perdi a consciência O que isso O que isso significa? Eu me tornei um alvo de extermínio? Quem foi esse estranho que me ajudou? Eu tenho que encontrar o Comandante Barrow Mais rápido possível Pra me ajudar a entender isso É verdade O Jacob É um alvo de extermínio Por que? Horsos depois Eles me encontram Lying em frente Em fronte de nosso hideout Eu fiz isso Mas não todos nós O que? Colin é morto E o estranho que eu vejo Não é onde para ser encontrado Eu lhe disse Tudo sobre tudo Eu disse Que não era seguro Para eles estar comigo Mas Jennifer sugiria Que agora Não é seguro Então Nós poderíamos Seguir Todos Todos tiraram Quando nós preparámos Para o pior Mas nada aconteceu Caramba, mano O que é que vai acontecer? 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 Não é tão longo Eu sei que você vai Para aquele hospital Hoje Então Eu fui na minha primeira Renda de guarda Caramba O moleque foi sozinho Cara Que moleque corajoso 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 Não é que vai acontecer Para o assassino É por isso que ele não está O que o ódio É o que precisamos Para nos preocupar Por isso Você é um Caramba É Eu aprendi tudo isso Antes da guerra E por causa do dia Eu não tinha Deito Deito Poder Deito Eu Tive Comércio. Vamos vender esse fuzil aqui, vai. Vende. Pronto, abriu espaço. Tem coisas para serem compradas aqui, mas eu não tô nem aí. Vou comprar dois lockpicks só. O kit médico deixa, eu não preciso não. Tá, é o seguinte. Galera, acho que eu vou encerrar por aqui, mano. Eu vou, deixa eu falar com a mulher ali. Ah, eu já posso fabricar coisas aqui, ó. Bomba. Beleza. Célula de plasma, mas eu não tenho arma de plasma, então. Vou falar com a mulher. E aí? Bom dia. O Patrick veio comigo antes, perguntando se eu pensava que você gostaria de seu presente. Quando eu vi que era um único fuzil, eu não sabia se ele estava sendo útil ou se fosse uma apanagem. Eu pensava que ele não apreciava você olhar para sua irmã como assim. Caramba. Ah, como está Mark? Como está Mark? O que você quer sonhar a resistência? O que você quer me dizer? Que eu sinto culpada? Que eu me importo? Agora eu estou um pouco mais preocupada com a vida do que com a morte. Você acha que você poderia ajudar mais pessoas a se juntar na resistência? Sabe, talvez me pergunte essa pergunta quando você finalmente encontre elas. Porque, por agora, eu não acho que elas ainda existem. Você precisa de ajuda com alguma coisa? Não, eu estou bem. Eu tive que aprender a fazer coisas por mim por muito tempo, minha querida. Agora, me diga o que você realmente queria me perguntar. Ah, como você ficou sabendo da linha da aniquilação? Como você sabia sobre a linha de aniquilação, Brian? Eu ouvi os rumores, como todos os outros. E então, como todos os outros, eu decidi ignorá-los. Eu estava no meio de operar, eu sou uma garota. Quando eu tinha terminado, eu percebi que nós estávamos se envolvidos. As máquinas mataram a maioria dos outros. Mas eles decidiram me manter vivo. Então, é assim que eu terminou em um campo. Talvez eles pensassem que seria pior ter um médico lá. Eu não sei. O que acontece nesses campos? As pessoas se tornam torturadas, experimentadas, cortadas em pedaços. Eu não conseguia assistir ao primeiro lugar. Mas eu logo percebi que eu tinha que fazer o que ninguém mais poderia. Eu tinha que prestar atenção das atrocidades. Você era, na verdade, a primeira pessoa que não estava medo de perguntar. Eles estavam todos medo de mim, como eu estou carregando algum tipo de doença. Mas eles ainda estão vindo para mim para medicina. Irônico, não é? Sobre o acampamento. Sobre o acampamento. O que você quer saber? O que trabalho você fez lá? A maioria das vezes, eu movia os corpos para desligar. Às vezes, a pele deles seria secada. Ah, isso foi horrível. Por que as máquinas nunca faziam isso? Minha amiga da Cérena, Karen, estava pregna. Eu sabia que isso era um ticete de uma vez para o grinder. Então, eu tive que planejar um escapamento. Caramba, mano. As máquinas... Arrancavam a pele para fazer os T-800. Did Skynet ever notice she was pregnant? Well, we tried to keep it a secret, but when she started showing, they informed me that, after the birth, I would have to kill the baby. Otherwise, they would execute the whole cage. The baby came early, and Karen died giving birth. She didn't even get to see her child. I had to take action. Me and one other prisoner took the child, and we got to the disposal room, where we covered ourselves with dead bodies. Then we just lay there, waiting for them to throw us out. And they did. They dumped us outside the camp, ready for the grinder. They go after you. We heard an alarm, but we were already far away. They hunted us at first, but they had more important things to do than running after two nobodies with a baby. We ran to protect her, but deep down, we were preparing for the worst. Anyway, you're healthy, right? And your bones don't look broken, so stop bothering me. Hey, you're off again? I'll see you later. I'm going to stay here and help Aaron. Beleza. Caramba, que diálogo legal, Laura. Porra, acabo de ter um diálogo foda com a mulher. Beleza, vamos pegar ponto em arma aqui. Sobrevivência? Mochila não. Quanto não? Vamos fazer o seguinte? Vende a pistola? Cara, vou vender. Foda-se, a pistola fica aqui, provavelmente. Eu botei as armas aqui e a pistola fica aqui. Galera, é o seguinte, eu vou encerrar o vídeo, o nosso long play por aqui, mano. No próximo vídeo, a gente continua a exploração desse jogo até zerar. Foi mal arroto? Foi mal caralho? Beleza, então, falou.